Voxcar, Voxcar, o melhor do som automotivo, você vê primeiro aqui, galera do som automotivo, o seu canal de música. O seu beijo é gatilho, pra eu me prender de novo, ela tem cheiro de problema, gosto de perigo, chega a ser maldade o que ela faz comigo, ela tem cheiro de problema, gosto de perigo, tá perdido nele e se perde comigo, ela tem cheiro de problema, gosto de perigo. Jornal da Manhã, se perde comigo, ela tem cheiro de problema, gosto de perigo, se perde comigo. Voxcar, 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 o melhor do som automotivo, você vê primeiro aqui, galera do som automotivo, você vê primeiro aqui, galera do som automotivo, você vê bunun aqui, galera do som automotivo, você vê поэтому eu tenho certeza que eu tenho que fazer comigo. me envolve no seu esquema criminoso no seu beijo é gatilho pra eu me prender de novo ela tem cheiro de problema gosto de perigo chega sem maldade o que ela faz comigo ela tem cheiro de problema gosto do perigo tá perdido nele se perde comigo ela tem cheiro de problema gosto de perigo chega sem maldade o que ela faz comigo ela tem cheiro de problema gosto de perigo tá perdido nele se perde comigo e oh e oh e oh direto em Jamie Vitor mais barulho Fernandópolis bate para mais barulho Fernandópolis você tá doido rapaz basta demais sucesso essa música boa demais viu porto alegre porto alegre DJ Erlon só de boa quem ama quem ama dá valor e pensa no que faz quando existe amor o coração não cai tô sentindo você tão distante se arrumando demais pra sair cada dia tá mais elegante tô sentindo que não é pra mim vem cima se resolver trocar amor por um instante termina comigo antes se pra você eu sou insignificante termina comigo antes se resolver trocar o amor por um instante termina comigo antes se pra você eu sou insignificante termina comigo antes volkscar volkscar DJ Erlon só de boa tô sentindo você tão distante se arrumando se arrumando demais pra sair cada dia tá mais elegante tô sentindo que não é pra mim é pra mim Porto Alegre se resolver trocar o amor por um instante termina comigo antes se pra você eu sou insignificante insignificante amor insignificante se resolver trocar o amor por um instante termina comigo antes se pra você eu sou insignificante insignificante termina termina comigo antes termina comigo antes termina comigo antes vai ter mais terminante que gostou faz barulho muito obrigado gente muito obrigado DJ Erlon só de boa um erro cometido mais que uma vez é uma decisão desculpa mas não tem como eu te dar duas vezes o meu perdão ninguém foi lá naquele bar colocar uma boca na sua boca e te obrigar beijar eu não tava lá na sua mente mas eu sei que esse erro foi pensado planejado inconsciente a culpa é sempre de uma briga de umas pingas de uma amiga que te arrasta pra rua mas as pernas é sua você é sempre inocentemente que nem sente sempre erra como nunca a culpa é sempre de uma briga de umas pingas de uma amiga que te arrasta pra rua mas as pernas é sua você é sempre inocentemente que nem sente sempre erra como nunca era só Era só terminar que eu deixava sem ir Joga lá pra cima São Paulo Voxcar Voxcar DJ Erlon Só de boa Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca E te obrigar a beijar E não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado Pra beijar depois A culpa é sempre de uma briga De uma espiga De uma liga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente E mente que nem sempre Sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga De uma espiga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente E mente que nem sempre Sempre erra como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Que eu deixava sem ir Vem pra minha cama de solteiro Vem pra minha cama de solteiro Voxcar Sua boca é solteira Mas grudar na minha De segunda a sexta-feira Quer desapegar de mim Mas não vai ser fácil assim Sabe por quê? Eu sou a curva da sua vida torta Eu sou o probleminha que você gosta Sou do que te enrola embaixo dos lençóis Você pode até rodar Rodar Gostar de outro beijo Mas você não resiste A minha cama de solteiro Mas você não resiste A minha cama de solteiro Você pode até rodar Rodar Gostar de outro beijo Mas você não resiste A minha cama de solteiro Mas você não resiste A minha cama de solteiro Vem pra dividir comigo O que ele sabe ser O melhor do som automotivo, você vê primeiro aqui. Mas você não resiste a minha cama de solteiro. Galera do som automotivo, o seu canal de música no YouTube. Mas você não resiste a minha cama de solteiro. Você pode até rodar, 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 rodar. Contra outro beijo. Mas você não resiste a minha cama de solteiro. Mas você não resiste a minha cama de solteiro. Você pode até rodar, rodar, gostar de outro beijo Mas se não existe a minha cama de solteiro Mas se não existe a minha cama de solteiro E vem pra dividir comigo meus prazer DJ Erlon, só de boa Nesse caso, a gente não tem um caso mais Tá lindo! Seu descaso deixou a gente pra trás Eu não sou mais o mesmo Não vou negar que eu não tô feliz Celular tocou, tremeu, eu nem tremi Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com uma falta danada de mim Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Folkscar, Folkscar DJ Erlon, só de boa E não vou negar que eu tô sendo a sua E não vou negar que eu não tô feliz Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Chegador Bora Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim faz sim de enganar Folkscar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô igual eu tô agora Igual eu tô agora Fala aí se vale a pena O que eu vou ser só um esquema O que eu tô igual a gente dar uma segurada no momento Eu acho que não vale nunca Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Fala aí, vai Fala, fala Fala aí, vale a pena Fala pra mim Será que vale? Me fala aí se vale a pena Pra gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Vale não, vale não Vale não, viu? Valeu, Dona! Obrigado, Diego E aí, Arnaldo? Obrigado! Essa música eu fiz pra você Sentiu Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você levou Chegou na parte principal Você me traiu Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Para dar claro pra mim Seu plano era bom Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito E aí, Hugo e Guilherme Próximo passo Marília Menor Folkscar Folkscar DJ Erlon Só de boa Sabe o que aconteceu? Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Pena que tudo Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz Pena A rainha senhora de avanços Cleber Matheus Cauã Ao vivo Folkscar Toda vez que eu me envolvo O coração fica emocionado Eu me apego fácil Sempre saio por baixo E eu errei Galera do som De tanto tentar acessar O seu canal de música Sei de falar Eu te amo Pra quem não merece escutar E a raiva que eu tô De quem só me engana Ou desconta na cama Por amor Não vou mais sofrer E eu já tenho um plano Vou beijar todo mundo Pouco ocupada Não fala Eu te amo Por amor Não vou mais sofrer E eu já tenho um plano Vou beijar todo mundo Pouco ocupada Não fala Eu te amo Oh, oh, oh Folkscar Folkscar Bora, Cléber DJ Erlon Só de boa Que moda Que moda, rapaz Toda vez que eu me envolvo O coração fica emocionado Eu me apego fácil Sempre saio por baixo Eu errei De tanto tentar acertar Gastei de falar Eu te amo Pra quem não merece escutar E a raiva que eu tô De quem só me engana Vou descontar na cama Vai, Felipe Por amor Não vou mais sofrer E eu já tenho um plano Várias, Cléber Vou beijar todo mundo Pouco ocupada Não fala Eu te amo E por amor Não vou mais sofrer E eu já tenho um plano Vou beijar todo mundo Pouco ocupada Não fala Eu te amo Por amor Eu não vou mais sofrer E eu já tenho um plano Eu vou beijar todo mundo Pouco ocupada Não fala Eu te amo Oh, 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 oh É, Felipe Calma Pouco ocupada Não fala Eu te amo Valeu, Matheus Daqui pra frente É só pra frente Amém DJ Erlon Só de boa Seu nome na tela Eu tinha que recusar Mas meu dedo não consegue Na verdade Eu tinha que te odiar Mas o meu corpo te pede Eu espero Eu confesso Toda sexta-feira O seu alô Com gosto de álcool Eu tinha que me valorizar Urgentemente Preciso Te superar Você me trata Como tensão Da madrugada Sou aquela mensagem Não visualizada Que você só responde Depois da balada Depois que não pega nada Você me trata Como tensão Da madrugada Eu só viro saudade Depois da cachaça Eu sou a cama Que você deita Balança e vaza Amor que é bom Amor que é bom E aí Nada Te olha Ei rapaz Folkscar Folkscar O melhor do som Automotivo Você vê Primeiro aqui Eu espero Eu confesso Toda sexta-feira O seu alô Com voz de álcool Eu tinha que me valorizar Urgentemente Preciso Te superar Você me trata Como tensão Da madrugada Sou aquela mensagem Não visualizada Que você só responde Depois da balada Depois que não pega nada Você me trata Como tensão Da madrugada Eu só viro saudade Depois da cachaça Eu sou a cama Que você deita Balança e vaza Amor que é bom Amor que é bom Você me trata Como tensão Como tensão Da madrugada E eu só viro saudade Depois da cachaça Eu sou a cama Que você deita Balança e vaza Amor que é bom Amor que é bom Nada Amor que é bom Amor que é bom Nada Gustavo Lima Amor que é bom Amor que é bom Amor que é bom Nada E acordei com gritos E acordei com gritos extintos Vagabundo Safado Amor que é bom Amor que é bom Amor que é bom Amor que é bom O mundo chora Aí que o vagabundo Implora pra ficar Enquanto sai chutado Do portão Pegando o celular Quebrado Que ela jogou No chão O celular vai ter Conceito Mas a gente Não O que é bom Já manda O que é bom 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 DJ Erlon Só de boa Some dessa casa Agora você não tem onda Tá sujando a nossa cama Com sua desona Volta pra suas putaria Vai dormir com as nega Da sua galeria Ai, ai, ai Aí que o vagabundo Chora Aí que o vagabundo Implora pra ficar Enquanto sai chutado Do portão Pegando o celular Quebrado Que ela jogou No chão Aí que o vagabundo Chora Aí que o vagabundo Implora Chutado do portão Pegando o celular Quebrado Que ela jogou No chão O celular Vai ter Conceito Só vocês Só vocês Só vocês Aí que o vagabundo Chega Pra ficar Enquanto sai chutado Do portão Pegando o celular Quebrado Que ela jogou E o vagabundo Chora E o vagabundo Embora pra ficar Enquanto sai chutado Do portão Pegando o celular Quebrado Que ela jogou No chão O celular Vai ter Conceito Mas a gente Não Perceba Mais barulho O cauda DJ Erlon Só de boa Você tá de conversa Comigo Eu sei Tô correndo Perigo Tô blindando O meu coração Pra qualquer situação Que aconteça Na minha cabeça E o meu estado Emocional Da beleza Você tem cara De golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo Esse golpe Eu quero cair Me dá logo Esse golpe Eu quero cair Você tem cara De golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo Esse golpe Eu quero cair Me dá logo Esse golpe Eu quero cair Cair no seu beijo Cair na sua cama E nem precisa Falar que me ama Cair no seu beijo Cair na sua cama E nem precisa Falar que me ama Que solo lindo Julião Folkscar Folkscar DJ Erlon Só de boa Você tá de conversa Comigo Eu sei Tô correndo Perigo Tô blindando O meu coração Pra qualquer situação Que aconteça Na minha cabeça E o meu estado Emocional Tá beleza Galera Você tem cara De golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo Esse golpe Eu quero cair Me dá logo Esse golpe Eu quero cair Você tem cara De golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo Esse golpe Eu quero cair Você tem cara De golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo Esse golpe Eu quero cair Me dá logo Esse golpe Eu quero cair Cair no seu beijo Cair na sua cama E nem precisa Falar que me ama Cair no seu beijo E cair na sua cama E nem precisa Falar que me ama E por acaso Eu notei algumas coisas Nele Fiquei Ele deixou a barra E começou a usar boné Só sai de camisa preta Anda de chinelo no pé E a corrente no pescoço É igualzinha que me deu Pra mim tá mais que na cara Mas ele não percebeu Tá parecendo alguém Que eu conheço bem Quem? Eu Essa necessidade De encontrar o outro eu É prova de saudade Que você nunca me esqueceu Vai beijando de olho aberto A minha própria atual Essa necessidade De encontrar o outro eu É prova de saudade Que você nunca me esqueceu Vai beijando de olho aberto A minha própria atual O que se fechar o olho Vai pensar no original Que por acaso Sou eu Folkscar Folkscar DJ Erlon Só de boa E que ele deixou a barra E começou a usar boné Só sai de camisa preta Anda de chinelo no pé E a corrente no pescoço É igualzinha que me deu Pra mim tá mais que na cara Mas ele não percebeu Tá parecendo alguém Que eu conheço bem Quem? Eu Essa necessidade De encontrar o outro eu É prova de saudade Que você nunca me esqueceu Vai beijando de olho aberto A minha própria atual Essa necessidade De encontrar o outro eu É prova de saudade Que você nunca me esqueceu Vai beijando de olho aberto A minha própria atual O que se fechar o olho Vai pensar no original Que por acaso Sou eu DJ Erlon Só de boa Meu coração De pé atrás Com qualquer Que beija gostoso Que fala besteira Apertindo o pescoço E a nossa picadinha Tá ficando bom demais Pra ser verdade Eu tô gostando Eu tô Mas com medo De dar pra mim É aquela Velha história Tô Bambiando Mas não tô Soltando a corda Tô Apostando Confiando De olho aberto Mas se vergonha Eu não sofri Eu não morro Eu tô Zero Tô Apostando Confiando De olho aberto Mas se vergonha Eu não sofri Eu não morro Eu tô Zero Tô Sentimentalmente Espeto A gente aprende Com o tempo Volkscar 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 DJ Erlon Só de boa E a nossa picadinha Tá ficando bom demais Pra ser verdade Eu tô Gostando Eu tô Mas com medo De dar pra mim É aquela Velha história Tô Bambiando Mas não tô Soltando a corda Tô Apostando Confiando De olho aberto Mas se vergonha Eu não sofri Eu não morro Eu tô Zero Tô Apostando Confiando De olho aberto Mas se vergonha Eu não sofri Eu não morro Eu tô Zero Tô Sentimentalmente Espeto Mas se vergonha Eu não sofri Eu não morro Eu tô Zero Tô Sentimentalmente Espeto Eu tô Assim Folkscar Eu tô Metade Lágrima Metade Esforriso É desse jeito Que eu vivo Um dia Eu tô Festando E no outro Sozinho Tô Terminadamente Deprimido Eu me empurrei Um beijo Coração Abaixo Entre goles e tragos Eu fiz um estrago E responsavelmente Eu abandonei a gente Consciência pesada Não deixa eu seguir em frente Eu terminei Mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Trotei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Eu terminei Mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha sala de atrasada Eu terminei Mal terminado Folkscar Folkscar O melhor do som automotivo Você vê Primeiro aqui Eu me empurrei Um beijo Coração Abaixo Entre goles e tragos Eu fiz um estrago Irresponsavelmente Eu abandonei a gente Consciência pesada Não deixa eu seguir em frente Canta aí Bem Eu terminei Mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Trotei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Eu terminei Mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha sala de atrasada Eu terminei Mal terminado Ah, se os vídeos caseiros da gente Basasse pro mundo Imagina a inveja que ia causar Ah, é tanto trem decente Que eu não tô preparado Pra ficar famoso é melhor apagar Ah, paga não Gente safada que paga de santo É o que mais tem na rua Que nem cara não vê a loucura E namoro DJ Erlon Só de boa Tá ligado aquela mina que parece a santinha do rolê? Tá intimidade pra ver Tá intimidade pra ver Tá ligado aquela mina que tem cara de quem não sabe fazer? Tá intimidade pra ver Tá intimidade pra ver Tá intimidade pra ver Tá ligado aquela mina que tem cara de quem não sabe fazer? Tá intimidade pra ver O seu canal de música Deixa ela beber Deixa ela beber Volk Sky Volk Sky DJ Erlon Só de boa Tá pagadão Gente safada que paga de santo É o que mais tem na rua Que nem cara não vê a loucura E na moral Eu vou Eu vou pra gueta geral Quem aprendeu aí, ó Tá ligado aquela mina que parece a santinha do rolê? Tá intimidade pra ver Tá intimidade pra ver Tá ligado aquela mina que tem cara de quem não sabe fazer? Tá intimidade pra ver Tá intimidade pra ver Tá ligado aquela mina que parece a santinha do rolê? Tá intimidade pra ver Tá intimidade pra ver Tá ligado aquela mina que tem cara de quem não sabe fazer? Tá intimidade pra ver Tá intimidade Deixa ela beber Deixa ela beber Deixa ela beber Da intimidade pra ver Da intimidade Deixa ela beber Isso é Mourão e Tomicó Só Se quer um conselho Mas é que ainda tá em tempo Enquanto não passa do beijo Vai conseguir Sair ileso Mas se quer tentar Tenta mais Já vai sabendo Que ela ainda tá esquecendo Que isso Vai a gente machucar Já pensou se ela solta Meu nome na hora H Se vou fazer Amor com ela Faz um bar de Porque se der tapa Ela lembra de mim Puxão de cabelo Ela lembra de mim Se vou fazer amor com ela Faz um bar de Porque se der tapa Ela lembra de mim Puxão de cabelo Ela lembra de mim Já vai sabendo Se caprichar Só vai dar eu Na cabeça dela Se quer um conselho Fazer que ainda tá em tempo Enquanto não passa do beijo Vai conseguir Sair ileso Mas se quer tentar Tenta mais Já vai sabendo Que ela ainda tá esquecendo E isso vai se machucar Folkscar Folkscar DJ Erro Só de boa Se vou fazer amor com ela Faz um bar de Porque se der tapa Ela lembra de mim Puxão de cabelo Ela lembra de mim Se vou fazer amor com ela Faz um bar de Porque se der tapa Ela lembra de mim Puxão de cabelo Ela lembra de mim Se for fazer algo com ela, faz um vasiquim Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim O Embaixador! DJ Erlon, só de boa Nunca adianta, tu não apaga o meu contato Se na fome ainda tá decorado E você roda, roda e vem para aqui do meu lado Mudar de beijo, de corpo e de cama Mas o coração não muda quem ama E quando acaba a balada de mim Quem é que tu chama? Sou eu E todo mundo sabe que tu nunca me esqueceu Tu sabe porque na minha cama tua noite termina É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida Porque é dos seus contatinhos É pra mim que tu liga É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida A gente nunca termina Puxão de cabelo ela lembra de mim DJ Erlon, só de boa Não adianta, tu não apaga o meu contato Se na tua mente ainda tá decorado E você roda, roda e vem para aqui do meu lado Mudar de corpo, de beijo e de cama Mas o coração não muda quem ama E quando acaba a balada Adivinha quem é que tu chama? Sou eu E todo mundo sabe que tu nunca me esqueceu Tu sabe porque na minha cama tua noite termina É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida Porque é dos seus contatinhos É pra mim que tu liga É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida Tu sabe porque na minha cama tua noite termina É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida Porque é dos seus contatinhos É pra mim que tu liga É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida A gente nunca termina O embaixador chegou É que eu sou o ex da sua vida Essa dói, hein, companheiro Tá doendo Eu tô aqui Pegando cada eu te amo Que você falou Juntando cons pra sempre Que você gastou Num saco de lixo Pra juntar lá fora E o caminhão levar Eu já gastei bem uns cinco frascos de moá Pra tirar seu cheiro gostoso Aqui de casa O colchão eu já mandei lavar Mas o coração não lava Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com o mais na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesa Juvendo na minha bochecha Jornos, senhoras e senhores J.I. Voltscar, Voltscar DJ Erlon Só de boa Eu tô aqui Pegando cada eu te amo Que você falou Juntando cons pra sempre Que você gastou Num saco de lixo Pra juntar lá fora E o caminhão levar Já gastei o meio Cinco frascos de moá Pra tirar seu cheiro gostoso Aqui de casa E o colchão eu já mandei lavar Mas o coração não lava Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com o mais na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesa Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com o mais na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesa Chovendo na minha bochecha Jorge! Jerry! Prazer meu amigo Prazer DJ Erlon Só de boa É, tô te avisando Não acredito que cê vai pagar pra ver É, vai vacilando Não imagina o quanto você vai ver Eu quero ver você sair da minha vida Quando eu sei descobrir que seu amor sou eu Eu quero ver você sair sem despedida Sabendo que seu coração ainda é meu Vem me amar Assume a gente Que o nosso amor vai durar pra sempre Vem me amar Assume a gente Que o nosso amor vai durar pra sempre É, tá maravilhoso Jamie Dorugo! Segura eu já um pouco assim, Gabriel É, tô te avisando Não acredito que cê vai pagar pra ver Voxcar 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 O melhor do som automotivo Você vê primeiro aqui Eu quero ver você sair da minha vida Quando cê descobrir que seu amor sou eu Eu quero ver você sair sem despedida Sabendo que seu coração ainda é meu Vem me amar Vem me amar Assume a gente Que o nosso amor vai durar pra sempre Vem me amar Assume a gente Que o nosso amor vai durar pra sempre Vem me amar Assume a gente Que o nosso amor vai durar pra sempre Que o nosso amor vai durar pra sempre Mais barulho vai durar Que a música é brilhante Chega de Vitor Hugo Que música linda, hein? Felicidade imensa participar com vocês Obrigado pelo carinho Obrigado pelo convite Prazer demais Dá um abraço Que música apaixonada Que música linda, rapaz Folkscar Recém-larcado é assim Perfil atualizado Legenda de Salmo Larga e começa a sair É só cena de álcool Estado superado Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico Cê tá molhando o volante O som do carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico Atrás do histórico Cê tá molhando o volante Chorando o bastante Quer mostrar que esqueceu Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Volk Sky DJ Erlon Só de boa Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Bosta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel e virar tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de histórias cê tá molhando o volante O som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e virar tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de histórias cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu então Esquece antes Quer mostrar que esqueceu então Esquece antes DJ Erlon Só de boa Deve ser coincidência Você lá bateu a química Mas só de te olhar Já vi que o seu beijo tem minha medida Não, eu não tô te alugando Já bebi um pouco Sei que o bar tá cheio aqui no meio do povo Você é a mais bonita Se eu te falar que eu te amo Você acredita Na minha cerveja tem sentimentos demais Mas nem ficou Já tô querendo mais Mas nem ficou Já tô querendo mais Na minha cerveja tem sentimentos demais Mas nem ficou Já tô querendo mais Mas nem ficou Já tô querendo mais Já garoto Oscar Oscar DJ Erlon Só de boa Não, eu não tô te alugando Já bebi um pouco Sei que o bar tá cheio aqui no meio do povo Você é a mais bonita Se eu te falar que eu te amo Você acredita Ah, na minha cerveja tem sentimentos demais Mas nem ficou Já tô querendo mais Mas nem ficou Já tô querendo mais Na minha cerveja tem sentimentos demais Mas nem ficou Já tô querendo mais Mas nem ficou Já tô querendo mais Na minha cerveja tem sentimento demais Mas nem ficou, já tô querendo mais Na minha cerveja tem sentimento demais Mas nem ficou, já tô querendo mais Mas nem ficou, já tô querendo mais Copinha é sujo, mas é bom demais Nós aqui no meio do povo Bora aí, filho Mas nem ficou, já tô querendo mais Mas nem ficou, já tô querendo mais viver É nós mais uma vez Folks, cara Me chamaram pra sair hoje Eu tô morrendo de vontade de falar que eu não vou Mas eu vou Pra que que eu vim Beijei três bocas diferentes Indecentes Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro Se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio Que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro Se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio Que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Voxcar Voxcar DJ Erlon Só de boa Beijei três bocas diferentes Indecentes Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Galera do som alto do motivo Do que adianta ser solteiro Se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio Que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro Se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio Que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Já desisti de te esquecer Será que tem alguém apaixonado nesse recinto hoje? DJ Erlon Só de boa Entre mil outros Pra ela você No meio de tantos sorrisos o seu Às vezes ganhar é aceitar que perdeu Eu dei meu amor Mas ela te escolheu É difícil aceitar Que ela já tem outro alguém Mas olha eu matando E gozo Pra ver ela bem Talvez um perdoa Um te amo a mais Não daria espaço pra ela te encontrar Eu poderia ter forçando a barra Mas quando é amor Não precisa forçar Às vezes prender Machuca mais do que deixar voar Eu nunca imaginei passar por isso um dia Mas a felicidade dela também é a minha É difícil aceitar Que ela já tem outro alguém Mas olha eu matando o egoísmo Pra ver ela bem Talvez um perdoa Um te amo a mais Não daria espaço pra ela te encontrar Eu poderia ter forçado a barra Mas quando é amor Não precisa forçar Às vezes prender Machuca mais do que deixar voar Eu nunca imaginei passar por isso um dia Mas a felicidade dela também é a minha Talvez um perdoa Felicidade dela também é a minha Quem gostou faz barulho aê Já deve estar colocando na balança Se a gente vale a pena Você solteira não tem juízo E eu sozinho é problema Que só você resolve A nossa vida solta põe up Tem muita gente aí que não aprova Porque eu e você já deu ibope Deixa o pau De qualquer jeito o povo vai falar Vamos vazar uma foto beijando A gente não tá perdendo nada Os esquemas tão tudo estranhando Toda sexta vai sumir do mapa Vamos vazar uma foto beijando A gente não tá perdendo nada A balança já tava cruzando Nosso amor pesa mais que balada É Voxcar, Voxcar O melhor do som automotivo Você vê primeiro aqui Só você resolve A nossa vida solta põe up Tem muita gente aí que não aprova Porque eu e você já deu ibope Deixa o pau torar De qualquer jeito o povo vai falar Vamos vazar uma foto beijando A gente não tá perdendo nada Os esquemas tão tudo estranhando Toda sexta vai sumir do mapa Vamos vazar uma foto beijando A gente não tá perdendo nada A balança já tava cruzando Nosso amor pesa mais que balada A balança boa Vamos vazar uma foto beijando A gente não tá perdendo nada Os esquemas tão tudo estranhando Os esquemas tão tudo estranhando Toda sexta vai sumir do mapa Vamos vazar uma foto beijando A gente não tá perdendo nada A balança já tava cruzando Nosso amor pesa mais que balada A balança já tava cruzando Nosso amor pesa mais que balada O amor pesa mais que balada A gente não tá perdendo nada O amor pesa mais que balada O amor pesa mais que balada A gente não tá perdendo nada Você sabe prender uma boca sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil de querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Te querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Tô aqui inteiro pra você e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe É que o seu perfil de querer uma noite e mais nada É que o seu perfil de querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara 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 Volxcar O embaixador Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina cerveja e pia depois de um dia inteiro de trabalho já é 20 de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair só que agora bebeu tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração de 9912 55003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama cerveja Quem tá feliz na festa Faz barulho Voxcar 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 DJ 125003 125003 125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa E lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Vem, 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 bosta Voxcar Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama cerveja DJ Erlon Só de boa Ela sempre surpreende, me enlouquece, comparece na cama Sem cobranças O que mais posso querer? O que mais posso querer? Se eu tenho as três em você E não preciso de mais nada A mancha, amiga e namorada O que mais posso querer? Se eu tenho as três em você Voxcar 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 DJ Erlon Só de boa Ela sempre surpreende, me enlouquece, comparece na cama Sem cobranças Sem cobranças Minha minha amante Que todo homem sonha Mas minha namorada É linda É parceira em tudo É a melhor do mundo Minha melhor amiga Sabe dos meus pais E não tem problema Que ela não resolva Como abraçou Se eu tenho as três em você E não preciso de mais nada A mancha, amiga e namorada O que mais posso querer? Se eu tenho as três em você E não preciso de mais nada A mancha, amiga e namorada O que mais posso querer? Se eu tenho as três em você Se eu tenho as três em você Muito obrigado, Goiânia Não faz barulho Voxcar Oh 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 Que estrago é esse Que seu beijo fez É em mim Nem vou apelar Eu me distrair Ei Ei Peraí Deixa eu Calcular esse risco direito Não deu tempo Cê nem perguntou o meu nome não Sabe de onde eu vim nem pra onde eu vou E já me arranhou e já me puxou Quer sair daqui pra fazer amor Imagina só você na minha cama pelada Cê se veja ferro com tudo Imagina acertada Imagina a gente morando essa madrugada Cê se veja ferro com tudo Imagina acertada Que estrago é esse que seu beijo fez É em mim, devolverá eu me distrair Ei, peraí, deixa eu calcular esse risco direito Não deu tempo Cê nem perguntou o meu nome não Sabe de onde eu vim nem pra onde eu vou DJ Erlon Só de boa Imagina só você na minha cama pelada Cê se veja ferro com tudo Imagina acertada Imagina a gente morando Só de boa Madrugada Cê se veja ferro com tudo Imagina acertada Imagina só você na minha cama Eu não vou Cê se veja ferro com tudo Imagina acertada Imagina a gente morando Essa madrugada Cê se veja ferro com tudo Imagina acertada DJ Erlon Só de boa Há pouco tempo atrás O meu nome era vida Nos seus contatos E agora Sou um mero bloqueado Há pouco tempo atrás Cê dormia escorada No meu peito E agora Faz outro de travesseiro Ah, eu não te aponto o dedo não Vai que amanhã eu apareço Segurando a sua mão Ah, não empolga ele não Ele tá com você porque gosta E você tá com ele Pra chamar minha atenção E aí, Gê? Volta a mão! Sem prazo de validade Esse bolo aí que cê pega Qualquer um que não tenha Meu cheiro, meu fogo No fim vai na menda Sem prazo de validade Esse estelionado afetivo Engana todo mundo Pra voltar comigo E tem prazo de validade Esses roubam aí que cê pega Qualquer um que não tenha Meu cheiro, meu fogo No fim vai na menda Sem prazo de validade Esse estelionado afetivo Engana todo mundo Pra voltar comigo Volxcar 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 O melhor do som automotivo Você vê primeiro aqui Ah, eu não te aponto o dedo não Vai que uma hora eu apareço Segurando a sua mão Ah, não empolga ele não Ele tá com você Porque gosta E você tá com ele Tá chamando a minha atenção Vai, espelhinho Vai aí! Tem prazo de validade Esses roubam aí que cê pega Qualquer um que não tenha Meu cheiro, meu fogo No fim vai na menda Tem prazo de validade Esse estelionado afetivo Engana todo mundo Qualquer um que não tenha Meu cheiro, meu fogo No fim vai na menda Tem prazo de validade Esse estelionado afetivo Engana todo mundo Pra voltar comigo Galera do som automotivo No seu canal de música Zenete Cristiane E do da zileminha Tchau! Galera do som automotivo He-he-he Galera do som automotivo E do da zilem Que não tenha Se inscreva no canal Se inscreva no canal